Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, galera. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Carolina, e você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Sei que seu coração falou de mim E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pro meu amigo Rosa! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu quero todo mundo bem juntinho da nossa homenageada Quero que ela realmente sinta se abraçada pra vocês Bem juntinho Carolina, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade ao que eu acredito Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Carolina A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que rir é porque pensar Junta mais pertinho dela, pessoal. Eu quero que vocês fiquem o tempo todo zoladinho dela Junta bem, junta bem Quero que vocês fiquem assim o tempo inteiro Mas uma coisa, Carolina Você pode ter certeza absoluta Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar O Robson quando me chamou pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele Foi em compartilhar esse presente E esse momento Com a tua família E com os teus amigos Em nenhum momento ele pensou em ser a estrela E só esse gesto Esse pequeno gesto Já mostra o amor A cumplicidade E a generosidade Do homem com quem você se relaciona Porque são pequenos gestos Que mostram a grandeza de um amor E uma coisa é fato Esse tipo de homenagem, minha amiga Não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é A mulher Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor Carolina e pensa que é mico Eu sempre costumo dizer que Não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento Em um momento extremamente constrangedor É a forma Como as pessoas em homenagem vão entregar esse presente pra você Eu particularmente sempre costumo dizer Que eu acho que mico É relacionamento falido Mico é não ter ninguém pra amar Eu acho que esses são os maiores micos que uma pessoa pode ter E você tem o privilégio De ter um homem Que vale a pena Compartilhar a tua vida E a tua história E isso, minha amiga É fato É privilégio Privilégio de poucas mulheres Parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palma Que ela merece E merece mesmo, galera Junta bem aí, galera Todo mundo bem juntinho Eu quero o tempo todo Bem juntinho Ele sabe Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente o que toda a sua família deseja pra você Nessa noite tão especial Receba com muito carinho De toda a sua família Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal do seu amor E eu tenho um recadinho Do Robson para você Junta bem aí, galerinha Todo mundo bem juntinho Isso Oi amor Por essa você não esperava não E eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E ao mesmo tempo pensando Esse Robson é louco E você sabe né Eu Eu realmente sou Eu sou louco por você E eu queria estar um presente Não para você se sentir a mulher mais envergonhada da pena A mulher mais envergonhada da zona leste Muito pelo contrário Eu quero sim Que você Sinta essa mulher mais amada do universo Porque você não faz ideia Da importância que tem na minha vida E você não imagina a ansiedade Que eu estava Para chegar esse dia Essa hora E esse exato momento O aniversário é seu Mas o presente É nosso Ter você fazendo parte de nossas vidas O presente é meu Por você ter me escolhido Para fazer parte da sua história Essa foi a forma que eu encontrei Principalmente para te agradecer Te agradecer por cuidar de mim Da mesma forma que eu cuido de você Te agradecer por me amar Da mesma forma que eu te amo Por me fazer um homem completo Feliz Realizado Essa foi a forma que eu encontrei Para te dizer Obrigado Por ser essa mulher tão especial Eu amo você E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer sempre muito Muito feliz Porque você é E sempre será O grande amor da minha vida Feliz aniversário Meu amor Pode bater palmas Galera Eu queria chamar aqui Meu amigo Robson Chega mais Robson Vamos pro Robson Não tava combinado né Robson Primeiro quero te agradecer Pelo carinho Pela confiança Sei que você ficou Fussando uma cacetada de vídeo Na internet Procurando loucura de amor E quando viu os nossos vídeos Se identificou com o nosso jeito de fazer Então Eu quero te agradecer Por você me dar o privilégio De participar de um pedacinho Dessa sua linda história de amor As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone Robson O povo morre de vergonha Fala assim Caramba O que que eu vou falar Eu vou te dar uma dica Olha pra esse presente Que Deus te deu E não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Vai lá Vem aqui Carol E agora estou sozinho O teu desejo Tô lendo o olho hein Não tenho muitas coisas pra falar Tô sim envergonhado Só que saiba que eu te amo E eu pretendo ficar com você Até o resto da minha vida Te amo Antes embriagado No dia indudido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Você merece minha amiga Eu queria que vocês gostem de um sininho Lá de novo Eu não vou lhe muito bem Eu queria chamar o Parco O que a gente queria falar também Chega mais meu querido Eu adoro quando as pessoas falam assim Eu quero falar Como é que você chama? Palmas pro Pagner Bom Não tem muita coisa pra falar Você sabe que eu amo você Já estamos juntos Já há 26 anos da minha vida Há 28 Daqui a meia noite Há 28 da sua vida Todo mundo que precisava Eu queria que estivesse presente Estar hoje Nós te amamos É... Não tem muita coisa pra te falar, Carol Eu te amo Todo mundo do meu coração Essas são as palavras do seu irmão Eu vou estar sempre com vocês Pra qualquer hora Pra qualquer lugar Pra qualquer coisa Tá aqui o Rob Se não deixa eu mentir Vocês são uma família feliz e linda Espero que continue assim Com essa vida de vocês Porque eu amo vocês dois E toda a minha família Parabéns pelo seu dia E que essa data se repita Por muitos e muitos anos Eu te amo, minha irmã Te amo Um abraço Você vai dar um abraço nela Muito legal Show Eu queria vocês bem juntinho Na nossa homenageada Nunca vem Quero que ela realmente Sinta essa abraçada Pra vocês o tempo todo Eu acho muito legal O que o teu irmão falou Porque tem tanta família Zé Ruela Que irmão não fala com o irmão E eu acho que é uma perda de tempo Eu particularmente Daria tudo na minha vida Pra poder dar um beijo E um abraço na minha irmã E eu não tenho esse privilégio Porque ela tá lá em cima Então quando eu vejo atitudes Como a tua Fagner É muito gratificante É muito legal Parabéns de verdade Se a mamãe tá aí, amiga Vem cá, minha amiga Mamãe tá pronta pro funk, hein Mamãe gatona Fala só mamãe, galera Eu sempre digo, minha amiga Quando a árvore é boa Os frutos são bons Porque se a tua filha Tem o privilégio De receber esse tipo de homenagem De um homem É literalmente Pela educação Que você deu pra ela Não só pra ela Mas pros teus filhos Então fala o que vem Do coração do seu amor Hoje eu tô muito feliz A minha princesa Completa 28 anos Né É uma alegria imensa pra mim Ter ela como minha filha Uma pessoa maravilhosa Amo, amo muito É minha princesa Minha linda É tudo Não tenho nem palavras Pra descrever Né Amo demais a minha filha Amo, amo, amo Que Deus Te dê muitos anos de vida Que continue sendo Essa pessoa maravilhosa Linda É Abençoada por Deus Com a sua família linda Maravilhosa Suas filhas Minhas netinhas Meu genio Que eu amo muito também Né E espero em Deus Que continue sendo assim A pé eternidade Beijo, minha linda Te amo demais Vai dar um beijo Na sua filha Essa linda Pode bater palma Galera Que merece mesmo Lindo Eu queria vocês mais Juntinho de novo Junca bem, pessoal As vezes eu acabo até sendo chato Pedindo pra ficar juntinho Mas é que eu acho muito legal Que eu quero que você realmente Sinta essa abraçada por todos Então Essa pequenininha sua filha Qual o nome dela Raissa Larissa Raissa 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 Vem cá, Raissa Confira Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não, deixa ela à vontade Deixa ela à vontade Raissa Raissa Quem tá fazendo aniversário? Minha mãe Então fala Parabéns, mãe Parabéns, mãe Minha amiga Eu vou falar uma coisa pra você E é de coração Tem muita gente Que daria tudo na vida Pra poder dar um beijo e um abraço na mãe E não tem esse privilégio Você 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 Vai dar um beijo e um abraço nela Pode bater palmas, galera Muito bom Agora eu quero que vocês fiquem juntos Não se afastem Junta bem aí Todo mundo vem juntinho Eu geralmente Tem umas pessoas a homenageada pra vir falar pertinho do meu carro, minha amiga Mas não está tão abraçadinha no meio de todos Queria que você agradecesse esse presente Nossa Bom, primeiramente eu queria agradecer ao meu marido É um abraço especial Por toda essa família linda que tá aqui do meu lado A gente quer agradecer a Deus A minha sogra que não tá aqui A minha cunhada É isso, família Eu amo muito vocês Obrigada por tudo Achei eu vou estar tirando parabéns também Tá parabéns também Vem aqui Vem aqui É muito bom Senta aí, senta Pessoal, é o seguinte Eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem alto É nosso amor E se você já ouviram Muitas felicidades, os anos de vida Cada fênis só você, que se volta a vida Muitas felicidades, os anos de vida E pra Carolina, agora! Então, como é que é? É Fique! É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum, Carol! E nesse momento, galerinha, vamos cumprimentar a nossa homenageada Cumprimentando a Carol, galera! Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns, parabéns Hoje eu me escondi, me te amo feliz Parabéns, parabéns Hoje novamente, que a gente está feliz É Fique, é Fique, é Fique, é Fique, é Fique Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente... Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Pra encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família! Parabéns, cante novamente que a gente fez feliz Valeu, galera! Cantação! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem